Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Vem dar eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria pra o meu lado? Você iria ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria pra o meu lado? Você iria ficar Você iria ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz cantar Você é quem me faz cantar Assim, o meu coração já estava acostumado Sem nenhum, o meu coração já estava aposentado Sem nenhum, o meu coração já estava aposentado Tinha sido maltratado Tratado, tudo se transformou Tudo se transformou Agora você chegou Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Salam, Comic, 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 Comic Cloud Obrigado.